Esse documento é legítimo? É claro que ele é legítimo. Pensa que está falando com quem? Eu só fiz uma pergunta. O documento é legítimo? Sim. É claro que ele é mais do que legítimo. E o que acha? Nossa, a Jezebel tem alguma chance? Se o documento for legítimo, a causa é ganha. Você é a verdadeira dona da fábrica de chocolates? De tudo o que seu irmão deixou? De tudo o que gastou com a moça, a tal Vilvinha? Enfim, você terá direito a tudo o que está nas mãos dela. Aceita mais um pedaço de torta, doutora? Eu agradeço a gentileza, mesmo antes de eu pegar a causa, mas eu ainda preciso fazer algumas perguntas. Claro, pois faça. Faça todas as perguntas que quiser. Por que demorou tanto para procurar os seus direitos? Se o documento está em suas mãos, se foi feito antes do casamento do seu irmão, por que não lutou pelo que é seu? Doutora, eu... Na verdade, eu suponho que o meu falecido irmão, Ludovico, fez esse documento de doação antes mesmo do casamento. porque eu penso que ele sabia que estava caindo no Marapuca. Esse documento estava dentro de um álbum de fotografias. Fotografias de nossa família. Esse álbum... Esse álbum... Estava comigo. Então você não sabia do documento? Não sabia. Eu só soube agora... Eu só soube agora há pouco tempo. E por acaso... Mesmo porque... Eu não sou interesseira... Se eu soubesse... Desse documento... Se meu irmão tivesse entregado esse documento para mim em fita... Eu teria o rascado. O Jezabel seria incapaz... De aceitar uma doação tão grande, não é, Jezabel? Não sabe, senhor advogado. Assim que meu irmão faleceu... Eu pensei... Eu achei mesmo que fosse normal... A viúva... Herdar tudo que era dele... Mesmo sabendo... Que ela é uma golpista. Eu digo isso porque... Toda cidade sabe... Que ela é uma golpista. Uma lástima seu Ludovico ter caído... Nas mãos... De tal golpista. É, isso acontece muitas vezes. Quando eu sofri... Ao ver aquela... Aquela mulher destruindo... A fábrica de chocolate... A fábrica que meu irmão criou... Ah, como eu sofro... Hum... Lamento... Mas... Quis o destino... Que esse papel... Viesse parar minhas mãos... Então eu... Eu acabei me aconselhando com o Sebastião. Mas eu pensei porque ele não é da família. É seu marido? Agora Deus me livre. Eu quero dizer... Deus me livre... Marido... Não... Agora o Sebastião... O Sebastião é muito mais do que um marido. O Sebastião é um amigo... E é um amigo dedicado... Eu ajudo o Jezebel sem o menor interesse. Porque é uma mulher sozinha. Miguel, eu sei que não é usual... Um rapaz entrar no quarto de uma mulher sozinha... Mas... Eu preciso de um favor seu. Pode pedir o que quiser. Eu quero... Eu quero... Eu quero que... Devolva... Essa tiara ao Danilo. Em mãos. Ele me deu de presente de noivado. Não fica bem guardá-la. É um presente muito caro. E... Aproveitando... Eu quero que leve... Esse anel de noivado. Por favor, Miguel. Você está triste, não está? Devolver... Essa tiara... E o anel... Torna tudo ainda mais definitivo. A minha história com o Danilo... Acabou. O que foi? Você parece um pouco alterada. Aconteceu alguma coisa? Não... Nada... Quer dizer... Nada que mereça preocupação. Digo... Na verdade... O soldado Peixoto estava me seguindo de novo. O soldado Peixoto... Mais uma vez, né? Pois eu vou atrás dele... Vou dar uns cascudos nele... Eu vou ensinar ele uma lição. Não, não, não... Não vale a pena, Danilo. Ele é um... Ele é um pobre verme. Mas só de saber que você se preocupa comigo... Eu já fico muito feliz. Você merece. Quem sabe um dia nós nos encontramos para tomar um sorvete, né? Aô, Danilo... Tem uma visita para você. Miguel... Eu trouxe o anel e a tiara. A Aninha me pediu. Ah, claro, claro. Agora é a sua vez. Minha vez. É... De cair nas garras da Ana Francisca. A Ana Francisca não tem garras e você sabe disso. A Ana Francisca demonstrou que tinha garras quando me abandonou no altar. Mas olha... Me faça um favor. Leve de volta. Diga que foi um presente. Eu não posso levar de volta. Diga a ela que dinheiro nunca me importou. Isto é uma... Uma lembrança. Uma recordação. Danilo, você não vai devolver essa tiara para aquela golpista. A Aninha não é uma golpista. Olha, e você não proteja a Ana Francisca. Tia, eu dei esta tiara de presente para a Ana Francisca. Se ela quiser, ela pode engolir esta tiara. Tá bom? Leve de volta, por favor. Eu não vou levar de volta. Se quiser, jogue fora. Se jogar fora, joga em cima da minha cabeça. Vai, Danilo. Pode jogar. Joga. Eu vou jogar essa tiara na cabeça da Estelinha. Estelinha. É a sua primeira joia, hein? Ai, que problema eu vou usar no dia do meu casamento. Ai, Estelinha. Não faça tantos planos para o seu casamento. Porque com a idade, você vai perceber que o amor é uma decepção. Saiba que o senhor prefeito me convidou para visitá-lo. Para conversarmos. Nesse caso, eu agendarei uma visita. Deixa eu ver. O senhor prefeito só tem hora para daqui a... Três meses. Não, não. Me enganei. Quatro meses. Não vou esperar três ou quatro meses. Se me convidou para visitá-lo, é o que vou fazer. Ivete, está com ciúmes? Não me ofenda. Sou assanhada. Eu sou uma secretária. E uma secretária não tem ciúmes. Onde já se viu? Que ofensa! Nunca! Não se Budgetou! Como a senhora tá bonita, dona mocinha. A senhora tá linda, por demais. Não fala assim que eu até encabulo, até por debaixo do véu. É. Fabrício, Thiago, prepare um altar. Quem vai entregar a noiva ao noivo? Ai, Jesus, nós não pensamos nisso, patrinho. Se quiser, eu entrego, porque afinal moramos na mesma casa, não é, dona mocinha? O senhor vai me desculpar, mas eu não quero receber a dona mocinha. De um guarda-chuva sem cabo, que Deus tem. Eu posso entregar a dona mocinha? Afinal, ela é minha amiga. Eu tire a mão, rapaz. Você não, Bernardo. Que você, quando ficava se fingindo de mulher, ficava bizoiando na mocinha mudada de roupa. Que é só ter pensar nisso, me dá um arraio. Para, para, para. Tio, para. Tio, ele não sabia que era menino. Por favor. Tio, mas vai para a coelha. E eu, e eu, levo a noiva em terra. É da azera. Mas ela não é carroça para ser puxada por um jumento. Vá! 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 Com licença! Levo eu então. É, então vá. Tá certo! Tá certo! Então o doutor leva você. Mas doutor Paulo, nem é da família, já quer se intrometer. Doutor, a Rosely está certa! O senhor mal conhece a noiva! Não pode! Pelo amor de Deus, será que alguém pode me dar o braço antes que eu não me case nunca? Eu faço isso como amigo da família. Você leva, Miguel! Você leva, leva! E vamos começar logo esse casamento. Dá pra ela aí! Ai, vamos! Dá pra ela! Dá pra quê? Logo, dá! É pra ela! É, dá, dá a vida! Bora! Isso! Não são compatíveis! Sim, é sim, é claro que sim! Pronto, acertou! Agora vai ser. Agora vai ser. Tá apertado. O dedo que incha, o dedo que incha. Então, o noivo pode beijar a noiva. Ah, minha nossa senhora, então fecha o zóio que eu vou beijar. E essa parte pra cadeia ali. Ai, meu Deus! Eu tô na mocinha, tem jovem, eu não doi! E agora nós estamos casados e bem casados. Então vamos comer! E hoje é dedo pra tudo! Tchau! 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 Não me diga, Danilo. É isso mesmo que está acontecendo? Sem tirar nem pôr. A Ana Francisca recebeu a citação. Você está feliz, Robinho? Não. Não, a viúvinha sempre me tratou muito mal. Ela fez de tudo para te afastar de mim, mas... eu não fico feliz com a desgraça alheia. Faz muito bem. Mostra que tem bom coração. Eu lastimo pelo menino. Afinal, ele está acostumado com o bem bom e... se ela perder tudo, ele perderá também. Meu Deus, eu nem tinha pensado no tunico. Eu preciso ir agora, Danilo. Eu espero que vá me visitar em breve. Afinal, estamos sempre nos encontrando por acaso, não é? Já perdemos tanto tempo? Para que perdermos mais? É, em breve. Em breve eu irei... falar com seu pai. O quê? A serpente da Jezebel está processando a Aninha? Exatamente, dona Marcia. Eu acabo de saber de tudo pela Margot. Cusquedo! Então quer dizer que ela pode ficar pobre de novo? Coitadinha da Aninha, a única que dá gorjeta para a gente. Essa viúvinha já abandonou dois na porta do altar. Merece uma lição. Aqui, ó. A Aninha é minha prima. E ótima pessoa. Mas dizem que já arrumou um terceiro noivo. Não devia perder só o dinheiro, não. Mas a guarda do filho também. Aqui, ó. Ninguém fala mal da Aninha. Ninguém. Porque senão eu deixo todas careca. Ana, Francisca. Finalmente. Finalmente. Finalmente o quê, Olga? Vai cair do pedestal. Você deu o golpe do baú e vai acabar sem nada. Você queria tudo e vai ficar sem nada. Queria o Danilo e ficou sem ele. Agora vai perder a fábrica, vai perder a casa. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim rir. Rir de você. Ainda não perdi o processo, Olga. Aliás, ele mal começou. Mas vai perder. E fique sabendo que vou testemunhar quanto a você. Eu vou falar sobre todas as vezes que você tentou me roubar o Aninha. Vou contar daquela vez que você deixou o Danilo pelado no meio da rua para ele não se casar comigo. Vou dizer que não tem moral e nem caráter. Você merece um tapa, Olga, para não me ofender. Por que não tenta me dar um? Leva dois como resposta. Pensa que eu sou tonta, Olga. Eu não vou brigar no meio da rua para dar mais motivo para duvidarem da minha pessoa. E fique sabendo. Rir melhor quem rir por último. Olga. Agora, a senhora já casou. A senhora tem que aceitar meu filho Margarito com o marido. Eu sinto na cara, mas acontece que eu sinto palpitações só de pensar. Mas não fala, mas nem que a senhora fala isso. O meu filho Margarito não é bicho, amor. Eu preciso ir, Thiago. Mas eu não vou ganhar nenhum beijinho. Não. Agora, Didi, o povo vai falar. E se eu voltar de noite? Papai, você está muito severo, Thiago. Outro dia. Eu vou esperar por esse dia, Cássia. Com o coração batendo muito forte. Cássia. Bernardo! Eu... Eu não posso nem devo falar com você. Papai proibiu. Cássia, eu sei que o povo fala, porque sempre andávamos juntas. Juntos, já que quando eu era menina, quer dizer, quando eu pensava que era menina. Mas, Cássia, eu não consigo ficar longe de você. Também tenho tanta saudade de Bernardo. Ontem, sonhei com você. Eu também já sonhei com você. Eu tenho que ir. Se papai me pega, eu vou levar uma surra de cinta. Vamos nos encontrar escondidas. Na cachoeira? Não sei se devo. Cássia, você sabe que eu te respeito muito. Por favor, eu gosto muito de você. Amanhã. Mas não conte ninguém. Amanhã. 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 O sítio todo, de fio pra vinho, e nada de dono, não sinto. Oi, mãe. Eu penso que o outro boto dá certo. E ela caiu mesmo no poço. Mas é claro que não caiu no poço, porque gorda do jeito que ela tá, ia ficar entalada na boca do poço. E ela caiu com o rolha na garrafa. Oi, dona mocinha, não é tão gorda assim, mãe. Com a Margari, que eu tô dando exemplo. Falando exemplo. E sabe que eu acho que ela tá escondida. Nós não comemos nada hoje. Ô, Dario, você vai lá fora, pega uns outros, faz um meleque de batata pra nós. Eu não quero comer, eu não tô com fome, eu tô descorçoado da minha vida. E eu quero, porque eu tô com muita fome. Então eu vou pegar os outros pra fazer meleque. A Margari merece pegar a casa pra nós. Eu tô com fome, perdi a fome. E as águas... E as águas... Dora, mocinha? Dália, pelo amor de Deus. Dália, não conta pra ninguém. Por favor, não conta pra ninguém que eu estou aqui. Por favor, Dália, por favor. Nós pediremos uma perícia pra analisar o tal documento de doação. Aninha, eu vou precisar de papéis, documentos com a letra do seu Ludovico. Sim, eu tenho algumas cartas. Tenho papéis da empresa. Vamos reunir tudo o que pudermos pra vencer a causa. Guilherme, você marcou alguma visita agora? Mas justo na hora nós estamos aqui falando do processo da Aninha, bem. Ora, claro que não. Não estou esperando ninguém. Posso? Por favor, Aninha. O que que é isso? Agora... Você? Eu vim ajudar. Vim ajudar você, Aninha. E você também, Guilherme. A vencer o processo. E o que é que uma antiga mulher da vida, uma mulher sem moral, uma mulher que vendia o seu corpo pra qualquer um, pode fazer pra ajudar num processo tão sério? Ora, Margot, me faça um favor. Vai embora daqui! Para de zurrar o jumento. Um jumento que nem você não sabe das coisas. Eu, eu é que sei. Você sabe sim, Marcia. Eu sei que você sabe. Você sabe a Dalabra pro prefeito que você já foi lá duas vezes. Ô, pai! Onde que o Timóteo tá falando da minha pessoa? Aí o Timóteo tá certo, Marcia. O Timóteo tá certo porque você caiu nas garras do prefeito e você não foi pega brincando de cavalinho no prefeito lá no quarto do hotel. Dona mocinha que devia gostar de brincar de cavalinho com ele. Eu não gosto. Ô, senhor Margarida, não muda de assunto. E não me bota nessa história. Agora, a minha filha que é sorteira brincou de cavalinho com o perfeito. Ô, pai! Ô, o senhor vai ficar falando da vida da minha pessoa? A Aninha que tá sendo processada. Mas eu... Eu tenho um trunfo nas mangas. Um trunfo? Que trunfo, Marcia? Coisa minha, bem. Da minha pessoa. Eu sei como salvar a Aninha. A minha família já deve estar chegando. As outras testemunhas devem nos encontrar no tribunal. Dona Ana Francisca, eu fico com Tonica Darlene. E crianças vão fazer um bolo bem gostoso. Eu não quero. Eu quero. Eu quero ver a mamãe feliz. Eu vou ficar bem, meu filho. Nós vamos ficar bem. Guilherme, quer dizer então que o juiz veio da sede da comarca pra fazer o julgamento? Sim, devido ao número de testemunhas, o juiz achou melhor vir. Vem o juiz e o meirinho. E onde será a audiência? Ele será no tribunal, Aninha. Ele fica na parte terra do prédio da prefeitura. Só é usado para causas importantes. E... Você está muito nervosa? Um pouco. Bem, nessa instância, o juiz primeiro ouvirá a Jezebel, depois você, as testemunhas de defesa, as de acusação, o tabelião do cartório onde foi registrado o documento e o perito, nessa ordem. Guilherme, será que conseguiremos provar que o documento é falso? Nós já demos as cartas e o diário do Ludovico com a letra dele para análise do perito. Aninha, se o documento for falso, o perito com certeza descobrirá. Vem cá. Oi, é? Vem cá, mesmo. Vai. Obrigado. Carefeca. Aninha, chegamos ao... Sim, a audiência deve começar daqui a pouco. Então vamos, né? O que nós está esperando? Vamos. Ovó, antes de ir, será que eu e Aninha podemos falar um tiquinho? Márcia, minha filha, não é hora de fazer mexerico. E depois também, nós não pode atrasar, né, Márcia? Juiz que é juiz, é rígido com os horários. Peri, eu andei pensando, eu sei um jeito de você vencer esse processo. Olha, mas a Márcia veio falando nisso o caminho todo, mas não quer dizer do que se trata. Ai, quanto segredo. Márcia, essa ideia é tão boa, por favor, diga logo de uma vez. Lá em cima, só eu e ela. Ai, Márcia. Depressa, Márcia, por favor, estamos em cima da hora. Eu pensei, pensei, porque você sabe que eu tenho experiência de vida, né? A Jezebel vai tentar provar que você deu um golpe em cima do velho Ludovico. É o que ela diz, que o Ludovico fez o documento de doação justamente porque temia se casar comigo e ser roubado. Porque eu era uma golpista. Mas, Berenha, a gente pode provar que você não deu golpe nenhum. Como? O Ludovico só casou pra te ajudar, não foi? Pra dar um nome pro teu filho? Sim. Ele quis ajudar a mim e a meu filho. O que vai ser do meu filho sem pai? Confia em mim. Eu vou dar meu nome pro seu filho. Quero que se case comigo. Diz a verdade pro juiz. Que o Ludovico só casou com você pra dar um nome pro teu filho? Márcia. Rainha, pelo amor de Deus. Mas eu vou ter que falar do nome do pai da criança. Do Danilo. Matiz, bendiz. Grita, grita essa verdade pros quatro ventos. O juiz vai acreditar que você não quis dar um golpe do baú, mas que você quis dar um pai pro teu filho. Se você gritar essa verdade, mãe, com toda a força, juiz nenhum vai acreditar que você é uma golpista. Não é uma ideia? Uma excelente ideia? Uma excelente ideia. Uma excelente ideia.